O prefeito Ângelo Guerreiro gravou um vídeo nesta manhã mostrando o ato de vandalismo ali na Avenida Milton Damasceno, no Jardim Carandá, onde está sendo implantado ali um sistema de iluminação pública. Vândalos foram lá e arrancaram os fios, a fiação do sistema de iluminação pública. Mas esse não foi o único ato de vandalismo registrado nessa região não, viu gente? O vandalismo não para aqui em Três Lagoas, infelizmente até mesmo o parquinho, gente, de uma praça pública aqui de Três Lagoas, lá na região do Novo Oeste, também foi alvo de vandalismo. O parquinho infantil instalado na praça do Residencial Novo Oeste era todo cercado por um alambrado. Era, porque nesta semana parte da grade que protegia as crianças foi cortada e arrancada por vândalos. Agora, quase todo o parquinho está aberto e os brinquedos também se tornaram alvo dos vândalos. A administração municipal informou que abriu um procedimento para investigar os possíveis autores do vandalismo. Disse ainda que tomará todas as medidas necessárias, até mesmo junto à polícia, se necessário. Além disso, a prefeitura pede à população que denuncie este tipo de crime. E essa não é a primeira vez que o local é alvo desse tipo de crime. No início do ano, os brinquedos foram danificados e as crianças impedidas de utilizá-los. O espaço, então, passou por uma reforma, foi revitalizado e, novamente, registra marcas de prejuízo. E não é somente o parquinho. Vários pontos da cidade são alvos de vândalos. O dinheiro que sai dos cofres públicos é na tentativa de recuperar algumas áreas. Ele poderia ser investido em outros setores, como saúde, segurança ou até mesmo na construção de novos espaços de lazer. Porém, o gasto acaba sendo em dobro ou até mesmo triplicado, já que em pouco tempo o mesmo problema é registrado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.